E aí, pessoal, para a primeira decoração eu já esmaltei as unhas com esmalte branco e com um pincel de esmalte adaptado eu vou fazer uma linha preta no canto externo. Com o auxílio de um palito com a ponta um pouquinho mais grossinha, uma ponta média, nós vamos fazer um coraçãozinho um pouco acima do meio dessa linha que nós fizemos. Para quem é iniciante, não tem muito segredo, é só você fazer dois pozinhos na parte de cima bem juntinhos e depois você vem com uma parte mais fina do palitinho de dente e com um pouquinho de tinta e vai arrastando para baixo, formando um triângulo, assim você consegue formar um coração nisso tudo aí. Depois, para finalizar, eu passo top coat e coloco um strass bem ali abaixo. Se você não tiver strass, pode colocar uma gotinha de esmalte dourado ou prata que também fica muito legal. A nossa segunda decoração eu esmaltei com um esmalte francesinha da Ludurana, que é basicamente um renda, né? Do que a gente já conhece. E eu vou fazer uma francesinha com esmalte branco cremoso da Impala. A gente faz uma francesinha média, tá? Não muito fininha e nem muito grossa, nessa partezinha de baixo da nossa unha. E logo depois, com a parte mais grossa do palito, nós vamos fazer vários poás na parte de cima dessa francesinha, bem juntinhos. Nós vamos fazer ele um pouquinho para dentro da francesinha e bem juntinhos um do lado do outro, que assim a gente consegue formar uma rendinha bem bonita. Para finalizar, eu só fui fazendo vários poás também na parte de cima, sempre intercalando no meio de cada poá que eu fiz embaixo. E depois, eu só finalizei com um top coat. Eu tenho que me atentar a colocar um fundo mais escuro para vocês verem, né? Porque aqui vocês quase não conseguem ver a francesinha, mas eu vou colocar aqui para vocês verem como ficou bem bonito essa rendinha na francesinha. Na terceira decoração, eu utilizei o Noite Escura da Ludurana e por cima eu passei uma base fosca. Para a decoração, eu vou estar utilizando esse esmalte rose gold, que é da Bornpill Stories, mas você pode estar utilizando um prato ou um dourado também, tá? Mas se tiver um rose gold aí por perto, utilize ele, que você não vai se arrepender, porque fica lindo. Depois, eu vou fazer vários poás grandões na minha unha. Para quem está iniciando aí, tá? Para você fazer essa parte mais grossa do palito, é só cortar ele ao meio e depois dar uma lixadinha, tá bom? E aí, eu vou fazendo esses poás, poás bem grandes, separados um do outro. E depois, eu venho fazendo poás pequenininhos, intercalando entre eles. Essa pegada metálica é que faz toda a diferença nessa decoração. Percebam só como ele dá um realce nesse fosco de fundo. Lembrando que a gente não vai finalizar, tá? Porque é para realmente ele ficar fosco. Você pode até passar um fosco aí por cima, se você quiser tirar um pouco do brilho, mas eu aconselho a deixar assim, porque fica muito bonito. Para a nossa próxima decoração, eu utilizei o Dara da Mask, né? Que é um nude aí, meio rosado. E na parte de baixo, eu fiz uma italianinha preta, que eu amo italianinha preta em esmaltes nudes. Eu acho que fica bem bonito e fica super charmoso também. E nessa parte de cima aí, no cantinho interno da minha unha, né? Que é o cantinho de dentro, eu venho fazendo três pétalazinhas, né? Para formar uma flor aí nesse cantinho. Depois de finalizar a flor, eu faço alguns detalhes de poazinhos na parte de baixo, né? Eu vou fazendo tração daí como se fosse um caminho. E depois também, na parte de cima, eu faço duas folhinhas com a cor preta mesmo. Para finalizar, eu venho passando o top coat e depois só coloco mesmo um strass ali no miolinho. Para dar aquele charme especial, né? E um toque final aí na decoração. Nossa última decoração, eu também esmaltei com o branco cremoso da Impala. E para me auxiliar aí na esmaltação, eu vou utilizar esse amarelinho do da Risqué. E vou passar ele apenas na parte interna da minha unha, na parte de dentro, né? Para quem não sabe o que é a parte de dentro e a parte de fora, a parte de fora é sempre a parte que ela vai em seguida para o dedo mínimo. Então, todo lado que for em direção ao dedo mínimo é a parte de fora e que vier em direção ao dedo polegar é a parte de dentro da sua unha. Depois eu venho com a parte mais fininha do palitinho de dente e vou fazendo várias manchinhas aí na minha unha. É como se você estivesse fazendo uma pinta de oncinha. Então, você vai fazer várias pintinhas aí nessa parte amarelinha da sua unha. Eu também faço alguns poás para preencher e depois eu só finalizo mesmo com um top coat. E como vocês podem perceber, coloquei um fundo preto, né? Que é para vocês conseguirem ver legal aí a decoração. Depois deixem aqui nos comentários se vocês preferem que eu grave com fundo branco mesmo. Ou se eu passe a gravar agora com fundo assim escuro, com fundo preto, para que vocês possam ver melhor as decorações que estão em tons claros. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas 5 decorações feitas com palitinho de dente. Deixe aqui nos comentários, não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever e ativar os sininhos. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho